Olá pessoal, leitores e seguidores do CorelDRAW, pessoal que está com o sininho ativado aqui no nosso canal, pessoal que está sempre ligado também lá no CorelDRAW. Bom, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês aqui como ferramentas, uma ferramenta pouco falada no CorelDRAW. E eu já tinha prometido esse vídeo para vocês anteriormente, e agora vocês vão estar vendo isso, agora depois da vinheta, calma aí. Bom, retornando aqui da vinheta, já estou aqui com o nosso CorelDRAW aberto aqui, só falta abrir o documento que eu esqueci dessa vez, mas eu vou puxar ele aqui para dentro e a gente vai abrir o documento que eu vou trabalhar para vocês verem. E a ferramenta que vocês vão estar conhecendo aí, a ferramenta, para quem não conhece, claro, a ferramenta Borrão, que antes era Borrar e também, era Borrar, no CorelDRAW X7, X6, X5 era Borrar, e agora virou a ferramenta Borrão. A gente vai estar falando sobre ela agora, em uma aula rápida aqui, para vocês terem uma noção dessa ferramenta, uma ferramenta que é pouco falada, aí eu não vejo a galera falando sobre ela, mas ela tem alguns macetes, em algumas utilidades boas aqui também, e a gente vai estar vendo isso agora. Eu vou separar aqui a minha barra de ferramentas, vou só desbloquear a minha barra de ferramentas aqui, vou puxar lá para fora, vou separar a minha área aqui também, pessoal, vou deixar só a área aqui, vou tirar o CorelDRAW daqui da frente para não nos atrapalhar. Vamos abrir bastante a nossa área aqui, ficar só com as ferramentas aqui do lado. Aqui também, se eu quiser puxar só esse grupo de ferramentas aqui, a gente também pode fazer isso, ir direto para a ferramenta que a gente quer trabalhar, sem que nos atrapalhe. É uma maneira bem inteligente de trabalhar também no CorelDRAW, pode ajudar bastante você aí, já separa a sua área de trabalho que você vai trabalhar, deixa o CorelDRAW no outro monitor, se você tiver dois monitores, ou deixa ele até minimizado mesmo, acho que não dá para deixar minimizado não, deixa eu tentar aqui. Não, se você minimizar, minimiza tudo. E quando ele volta, ele volta no mesmo monitor, então tem que ser com dois monitores mesmo. Não dá para minimizar o Corel e manter maximizado o documento. Isso eu também não sabia, está vendo? A gente aprende também todo santo dia, pessoal. Vamos lá, vamos passar aqui para o documento 2, e a gente vai falar um pouco aqui sobre essa ferramenta. Essa ferramenta tem aqui as características, como toda ferramenta, quando você seleciona ela, você tem as propriedades aqui em cima, onde você pode modificar o ângulo de rotação dela, o ângulo da ponta, pode mudar a rotação também dela, da ponta também. Aqui também a espessura da ponta, e aqui a espessura da ponta, e aqui a suavidade da ponta. Deixa eu ver direitinho aqui, para não zoar vocês aqui também. Deixa eu jogar esse documento de novo, a gente vai precisar da área de trabalho do Corel. Vamos jogar o documento aqui de novo. O Corel agora está super prático, esse lance de separação aqui de áreas ajudou muito, pessoal. De maneira rápida, você consegue desconfigurar e configurar a sua área de trabalho. Aqui a gente tem as ferramentas ainda, nem precisei voltar com elas ali, elas permanecem ali, mas aqui ela abre um menu suspenso para te dar essa força. Então a gente tem aqui, quando você segura aqui a ferramenta, a gente tem aqui a inclinação da caneta, ok? Vamos ser mais sinceros, a inclinação da caneta, vamos ser mais precisos. A inclinação da caneta, que muda a forma do efeito de borrar da caneta. Aqui a gente tem o rolamento dela, quando você aumenta o tamanho dela aqui, deixa eu colocá-la bem grande aqui para você ver a ponta. E aqui quando a gente mexe no ângulo aqui, ela mexe na posição ali também. Deveria ter um atalho para fazer isso, eu tentei aqui, mas não achei nenhum atalho aqui não, pessoal. Mas eu vou deixar ela no rolamento zero aqui mesmo e vou diminuir o tamanho dela aqui lá, para o tamanho que estava lá, tamanho de 12 por aí, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, vou botar o tamanho 12 aqui, pronto. Ela faz esse esquema aqui, quando está grande, quando você está com o tamanho grande, você entra no objeto e puxa para fora e ela faz essa mancha. É diferente daquela ferramenta manchar, dessa ferramenta aqui, manchar. Ela borra de uma maneira diferente da manchar. A manchar, ela não te dá essa chance de você ir tão longe. A gente vai estar vendo isso mais para frente aqui. E a borrar te dá essa chance de você ir tanto para fora quanto para dentro e direcionando ali, de uma maneira mais precisa, o caminho que você quer dar a esse vetor. Ok? Vamos aqui para a prática, por exemplo. Ela não funciona em malha, ok? Se você tentar na malha aqui, ela não vai fazer. Ela vai te dar uma mensagem dizendo que não pode ser colocada na malha. Em grupos de vetores também não, não adianta você pegar dois objetos agrupados e tentar usar a ferramenta borrão, né? Que agora, no CorelDRAW 2018, ela está como borrar. E aqui está borrão, quando você entra aqui é borrão. Aí você seleciona o borrão, põe o mouse em cima e ela vira borrar. Coisas de programação isso aí, pessoal. Normal, natural. Então, para mim, ela vai continuar sendo a ferramenta borrar. E em bitmaps também não funciona. Se você tentar, selecionei o bitmap, vou tentar aqui, de fora para dentro, ele não vai. De dentro para fora também não. Não aceita bitmap. Aqui a gente tem uma mídia artística. Mídia artística ele aceita. Eu vou dar aqui um pouquinho maior aqui. Mídia artística ele aceita. Você só precisa selecionar o objeto primeiro. Ferramenta de seleção. Seleciona o objeto primeiro. Depois sim, aí você consegue borrar. Tanto para um lado, quanto para o outro. E ainda permanece sendo uma mídia artística. Aqui, uma camada que a gente vê. O grupo de mídia artística permanece sendo grupo de mídia artística. Agora, estrela complexas e outras dessas formas pré-definidas aqui. Já tem no CorelDraw. Como espiral, a estrela complexa, a estrela, o polígono, forma, seta, forma de fluxograma. Então, todas essas aqui vão ser convertidas para curva. Quando você selecionar e usar a ferramenta borrar aqui em cima dela. Vamos de novo. Aqui a gente não vai precisar de preciso. Eu vou precisar dessa parte aqui. Não tem jeito. Então, quando você borra, o que acontece é que esse objeto, que antes era uma estrela. Olha aqui no nosso gerenciador de objetos. Que antes era uma estrela complexa, passa a ser uma curva. Ok? A mesma coisa no retângulo. Quando você usa ela no retângulo, ela passa a ser uma curva também. Na elipse, a mesma coisa. Ok? Na elipse, a mesma coisa. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui mais. Na elipse, a mesma coisa. Você entrando ou saindo, já virou curva. Então, dá para você fazer uns trabalhos bem legais. Umas coisas bem interessantes com essa ferramenta aqui também. Às vezes, você perde um tempão para fazer isso aqui. E, às vezes, a borrar faz isso. Veja como a borrar e a manchar são diferentes. Deixa eu puxar de novo o grupo aqui para fora. Já estou com o grupo aqui fora aqui. A manchar é essa ferramenta aqui. A manchar não faz isso. Vou colocar ela em um tamanho mais ou menos, no mesmo tamanho aqui. A manchar, ela faz isso. Ou com a ponta fina, ou com a ponta mais grossa. É bem diferente. Ela não vai borrando o vetor até um certo setor. Ela simplesmente mancha mesmo. E a borrar, não. Por mais que... Eu vou tentar colocar aqui um pouco mais de pressão aqui. Mesmo assim, ela faz isso. Ela mancha diferente. Completamente diferente da ferramenta borrar. Às vezes, você não sabe. Mas, essa ferramentinha aqui... Pena não ter o atalho para aumentar o tamanho dela com o Shift. Que não dá para fazer. Com o Ctrl também não dá. Você tem que vir aqui e aumentar aqui, infelizmente. Ok? Vamos na próxima página aqui para vocês verem uma besteirinha que eu fiz aqui. Com a ferramenta. De modo simples. Círculo para dentro. Aqui só quis para dentro para manter o círculo perfeito. E aqui eu já coloquei para fora e para dentro. Eu já fiz um efeito legal. Aqui eu já fiz uma espécie de uma grama. Puxando ela em diversas partes aqui. Puxando o objeto de dentro para fora. Então, tem uma utilidade. Dá para fazer algumas coisas bem interessantes com ela. Outra coisa que eu notei nela também. Que não tem é a precisão de você manter a linha reta. Deixa eu buscar aqui de novo a nossa caixinha aqui. Não tem como manter a precisão. Vou diminuir aqui um pouco ela para 12, por aí. 15, 14, tá bom. Não tem como, por exemplo, segurando o Ctrl. Se eu puxar para baixo, ela desce. Se eu puxar para cima, ela também vai continuar subindo. Se eu apertar o Shift, também não acontece nada. Ela permanece sempre livre. Então, não tem como fazer uma linha reta de forma precisa. Então, você tem que ser rápido no gatilho aqui. Para tentar fazer de maneira reta. Se você estiver usando o mouse, né? E se você estiver usando a caneta, ainda é um pouco pior. Ainda por causa da posição, né? Você tem que meio que posicionar a mão de uma maneira desconfortável. Para fazer esses ângulos. Esse ângulo aqui, então, é mais difícil ainda de fazer reto. Então, se tivesse na próxima atualização aí, ou na próxima versão, o Ctrl aqui para a gente manter a linha, né? Seria interessante colocar nessa ferramenta. Aqui em mais, ela não tem mais nada aqui. Não tem outras opções. Infelizmente, não tem como fazer isso. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ver a diferença. Aqui ela já faz mais ou menos igual a manchar, ó. Então, você aumentando aqui o número para 10. Eu vou botar ao meio do caminho aqui para 5. Vamos colocar 5 aqui. Vamos colocar o mouse aqui em cima para vocês verem. É secar, né? Amplie ou reduza o efeito de borrar. Você amplia ou reduz o efeito de borrar. Ou seja, ele fica maior ou menor. Se você quiser colocar aqui para 0, ele vai ficar maior. Menos 10, ele faz ao contrário ainda. Se você botar menos 10, menos 5, menos 4. Ele faz assim, ó. Ele vai aumentando, ó. A parte de borrar. Deixa eu pegar um objeto limpo aqui. Esse aqui, ó. Ele vai ampliando, ó. O objeto. Deixa eu selecionar ele. Ele vai ampliando. E quando você põe aqui a 0, ok? A 0, ele mantém em linha reta. Se você põe a 5, ok? Ele vai afinar o objeto. Ok? Para isso que serve isso aqui. E menos 5, né? Se você colocar menos 5, ele vai fazer o contrário. Ele vai diminuir e aumentar. Aqui, ó. Então, às vezes, você quer fazer uma proporção assim, né? Vamos fazer aqui, ó. Menos 5 aqui. Menos 5 aqui. Menos 5 também. E agora, vamos usar ao contrário aqui. Mais 5. Mais 5, só precisa colocar 5. Então, ele vai fazer o contrário agora. Fino para lá. Grosso para dentro. A mesma coisa acontece se você fizer na parte interna também. Tá vendo como é mais difícil fazer linha reta para cima? Tinha que ter um atalho aqui para segurar ela no Ctrl aqui. Infelizmente, não tem. Ela é de mão livre. Mas, fica aí a dica para a dona Corel dar uma olhada nisso aí. Ok, pessoal? Eu espero que vocês gostem dessa dica aqui, dessa ferramenta. É uma ferramenta simples. Porém, sabendo usar, você pode ter um grande aproveitamento nas suas artes. Nas suas composições, né? De acordo com a ideia que você vai criar, com o projeto que você tem. Às vezes, você perde um tempo para fazer uma coisa que uma simples ferramenta, como essa, pode fazer. Além delas, tem a ferramenta Manchar aqui também, que tem umas coisas interessantes. A espiral, aquela atrair e arrepelir também. A espiral, atrair e arrepelir. E essa aqui é o pincel áspero, né? Mas, a ferramenta aqui, Borrar, é interessantíssima. Vale a pena vocês darem uma boa estudada nela, uma pesquisada maior nela. E tentar usar aí algumas coisas de vocês aí. Eu espero que tenha ajudado com essa dica, que vocês gostem. Compartilhe aí com o pessoal. Não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, né, pessoal? E, claro, também deixar aquele comentário, que esse comentário de vocês sempre ajuda muito. Alguma dica, sugestão, pedido, crítica, seja lá o que for. Meu muito obrigado a todos aí. Até o próximo vídeo aí do Coronavê. O próximo, com certeza, vai ser uma macro aí também, que ajuda bastante aí a vocês. E eu não vou dizer, não vou dar dica nesse vídeo aqui não. Mas, no próximo vídeo, vocês já estão vendo aí o que eu vou estar liberando para vocês. Uma macro internacional, que vai ajudar bastante no trabalho de vocês. Meu muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo aí do Coronavê. Não esquece daquele like. E aí E aí E aí E aí E aí